Oi, amor. Oi. O que está acontecendo? Eu não sei, um jogo. Sei lá, ele não deixa eu tirar essa venda. Cal. É ele, Nana? Está fazendo o que aqui? O que você está fazendo aqui? Vocês dois se conhecem? O que está vendo? Você aqui. Oi, Nana. Oi, Rob. Oi, Nana. Oi, gatinha. Jacob, é um prazer conhecer você. Nana me contou coisas maravilhosas sobre você, viu? Desculpa, quem é a Nana? Eu sou a Nana. Eu não sabia dizer o meu nome direito. Você conhece o meu pai? Ela era tão pequenininha. Está um pouco difícil de entender o que está acontecendo aqui agora. Pai, esse aqui é o Jacob, meu namorado. Não é, não. Eu trouxe ele para conhecer a mamãe. Não, 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 não. Eu quero ver o namorado, por favor. Posso tirar isso agora? Cal, como é que você tem uma filha tão crescida assim? Eu tinha 17, por isso que nos casamos tão cedo. Isso você devia ter contado para mim. Você nunca me perguntou dos meus filhos. Acho que eu vou ver televisão. Isso, meu amor. Vai ver televisão melhor. Eu posso ir? Não. Espera aí, então vocês se conhecem mesmo? Ah, chega. Essa venda é ridícula. Filha, mas ele é lindo. Não é lindo, não. Nossa, você é muito jovem para ser mãe dela. Parece mais irmã. Espera aí, deixa eu ver se eu entendi direito. Vocês estão juntos. Vocês são um casal, né? Estão namorando. Claro. É. Nada disso. Podem terminar agora. Pai. Por favor, não chame ele assim, não. Cal, isso não vai acontecer. Eu quebro a tua cara, seu bundão. Pai. Cal. Cal. Jessica. Bernie. Não, pai, não para. Minha filha é a babá dos seus filhos, desgraçado. Ela só tem 17 anos. O que você está falando? Alguém separa os dois. Eu não sei o que você está falando. Não, não, não. Não, pai, por favor, para. Bernie, pai. Não, não. Para, Bernie. Pai. 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 Pai, para com isso. Ele não fez nada. Ele nem sabe. Calma as suas coisas. Ele não sabe de nada. Sober o quê? Sober o quê? Isso é uma pegadinha, só pode ser, só pode ser. Não, não, não. Para, 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 Bernie. Ele nem sabe que eu sou apaixonada por ele. Por quem? Por ele. Está apontando para mim? Está apontando para ele. Ela apontou para ele? Oh. Meu pai era o coroa com quem você estava saindo? Eu sabia, seu mulherengo. Não, não, ele nem sabe das minhas fotos nuas. O quê? Disse, cara. Ele mandou as fotos nuas para ele. Fala sério. Eu vou te socar até os seus olhos pular. Tempo, tempo. Vá parar, vá parar. Mãe, eu amo a Jessica. Então você gosta da Jessica? Com licença, Emily. Esqueceu isso no meu carro. Ah, não. Quem é você? David Lindhagen. David Lindhagen? David Lindhagen. Tudo bem. Eu cheguei numa hora ruim? Chegou. Jacob! Sabe quanto sofrimento você causou ao meu amigo caos? Fica longe da minha filha! Fica longe da minha filha de desgraça! Eu nem conheço você! Ah, não aperta aí, não! Não aperta aí, não! Eu já falei pra não apertar aí! Calma! Parecem quatro crianças. É surreal. Meninas, vocês não estão vendo isso. Que exemplo. Então, qual de vocês é o David Lindhagen mesmo? Hagen. Ele. Eu vou registrar só a perturbação da ordem. Muito obrigada, senhor. Mas, se acalmem, tá? Todo mundo briga. Mas, pelo menos, briguem dentro de casa. Fiquem em família, tá? Eu te mato.